Era pior, no governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Minha avó me dizia, no fim, no fim, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Minha avó me dizia, no fim, no fim, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Minha avó me dizia, no fim, no fim, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Agora, se precisa de uma exegese para o texto, aí eu digo, é corrupção, claro que é corrupção. O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que... Você tem dúvida? Não, você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. Minha avó me dizia, no fim, no fim, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Minha avó me dizia, no fim, no fim, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Menha com medo. Menha com medo de ver coisa, tu vai ver бизнес com ele, principalmente bebê kannst, tu vai ver coisa. Tenha com medo de ver coisa. Menha com medo deenver. Família.